Agora nós vamos para a correção da disciplina de geografia, abro um módulo na página 18 para a gente dar continuidade, tá? Vamos lá. Caminho do produto até a minha casa. A professora Elaine fez uma pergunta aí. Vocês sabem como os produtos obtidos por meio das atividades econômicas chegam até a sua casa, como por exemplo uma camisa de algodão? O que vocês responderiam à professora Elaine? Vamos saber aí. Embaixo ele mostra, né? Vai ter um plantio, tem a confecção da camisa, tem a transformação da matéria-prima, tem um produto indo para a loja, tem alguém que vai transportar, número 5. Vamos conversar sobre as etapas da produção retratadas no infográfico. Letra A, primeira etapa. Plantio e colheita da matéria-prima, que é o algodão. Qual o profissional responsável por essa etapa? Isso mesmo, o agricultor. Letra B, segunda etapa. Transformação da matéria-prima em rolos de tecido. Em que local ocorre essa transformação? Quem disse indústria, acertou. Vamos para a página 20. Terceira etapa. Confecção da camisa com tecido. Qual setor da economia abrange o trabalho da costureira? É o setor de serviços. Isso mesmo. Letra D, quarta etapa. As camisas são colocadas a vendas em lojas de roupas. De qual setor da economia o trabalho de venda faz parte? Aí é o comércio. Isso mesmo. Número 6. Agora escolha você um produto que costuma consumir no dia a dia. Pesquise o caminho percorrido por ele até a sua casa. Desenhe esse caminho, que são as etapas, no espaço abaixo. É uma resposta pessoal, cada um escolhe o seu, tá? Vamos para a página seguinte, que é a página 21. Vamos lá. Estamos vendo aqui. Vamos para o número 7. Conforme a ilustração acima, quais produtos que estão sendo enviados para a cidade você consegue identificar? Quais são os produtos que estão sendo enviados? Nós estamos da cidade envia para o campo, o campo envia para a cidade. Nós estamos vendo frutas, verduras, frango, carne, né? Estamos vendo também roupas, carros, dinheiro. Vamos lá. Página seguinte, 22. Na página 22, brincando com a cartografia. Vamos lá. Estamos vendo o mapa, que a tia explicou já, né? Na número 1. De que forma estão representadas estradas, rodovias e ferrovias no estado de São Paulo? Elas estão representadas por linhas, né? Linhas de diferentes cores, de estilos e espessuras. Na aula número 2. O estado de São Paulo é atravessado por muitas ferrovias. No mapa, elas também estão representadas por linhas. Qual tipo de linha foi utilizada e de que cor? A linha aí, ela é preta e é tracejada, tá? Aquelas cortadinhas. Vamos para a página seguinte, 23, número 3. E as rodovias, como estão representadas? Elas estão representadas por meio de linhas vermelhas. A número 4. Os rios também são utilizados para o transporte de pessoas e produtos. Como eles estão representados? Sim, eles estão representados na cor azul, por linhas azuis. Crie a legenda do mapa de acordo com os elementos indicados nas atividades anteriores. Então, você volta lá na página 22 para criar a legenda. Cada um cria a sua legenda, ok? Número 6. Por que os mapas de rede de transporte utilizam linhas para representar os elementos? Porque eles indicam por onde vai seguir o fluxo de pessoas, tá? De alimentos, as informações. Número 7. De acordo com o mapa, quais vias de circulação você poderia utilizar se fosse até Botucatu? Nós podíamos ir pela rodovia e pela ferrovia. Até Pirassumunga? Pela rodovia. Até Capão Bonito? Rodovia. E até São João do Rio Preto? São José, desculpa, do Rio Preto. Pela rodovia e pela ferrovia. Hidrovia. Aí você, número 8, é para você traçar com um lápis de cor o percurso até cada cidade da atividade anterior, tá? E a número 9. Qual das vias de circulação não foi utilizada nos percursos pintados por você? A hidrovia, tá? Estamos encerrando por aqui. Mais uma correção da atividade de geografia. Fiquem com Deus. Beijos e até segunda-feira. Tenham um ótimo final de semana. Tchau. Tchau.